Oi minhas fofinhas, tudo bom? Hoje é vídeo do que? Do que? Do que que é vídeo de hoje, mano? Do que que é vídeo de hoje? Shopping! Comprinha! Comprinha de mais comprinhas! Ah, gente, não é só não, essa daqui é de outro vídeo, tá? Só vai gravar daqui a pouco, com esse vídeo de comprinhas. Acompanhe aí o vídeo de hoje e fica de olho que vão ter mais coisinhas que chegou, chegou, lente, peruca, mas esse é o outro vídeo, tá? Mas então, hoje é vídeo de comprinhas, eu vou mostrar pra vocês agora os dias aí que foi chegando, as coisas e tal, coisas legais, gente, tem muita coisa chegando. Ficou esses dias corrido, eu não tava conseguindo editar muito vídeo, mas calma que tem muitos vídeos de comprinhas, vão ter comprinhas aí, temáticas e tal, então acompanha, vamos lá que eu vou mostrar pra vocês, se inscreve no canal, clica no sininho pra não perder as notificações e vamos lá que é vídeo de comprinhas! Uou! E que mais chão! Tô com mais uma encomenda aqui, eu acho que tem mais de uma coisa aqui dentro, não tenho certeza, mas eu vou te chegar e eu quis gravar pra vocês. Então eu estou aqui assim, tá? Sulando, gente, tá muito calor, eu não sei aonde vocês moram se tá calor, mas aqui tá muito, mas muito, mas muito. A sensação térmica aqui hoje é de, acho que é 45 graus, então você imagina o calor que tá aqui. Mas vamos abrir, vamos abrir, tô gostando de ser as coisas aqui que é. É. Temos sacola dentro de sacola. Uh, temos várias sacolinhas, ah, várias sacolinhas, eu adoro, eu dei um monte de coisa. Opa, opa, cai não, cai não. Se eu for cortar nessa embalagem, eu só vou fazer uma bagunça aqui. Chegou! É da sacola! Ai, meu Deus! Eu espero que isso aqui sirva, porque parecia ser um folhar, algo grande. Mas olhando aqui assim, eu não sei se vai servir. Ai, gente, que coisa mais cuti-cuti! Olha isso! Tá vendo? É da Sakura Cardcaptors, tem a asinha do báculo, tem uma florzinha de sakura, de veludo, e tem o fechinho aqui atrás. Mas assim, sabe? Pulseira não é. Pelo que eu vi, era pra ser tipo uma gargantilha. Mas, eu acho que isso não vai servir. Olha, servir vai. Mas no último. Eu não sei se eu vou conseguir virar a cadeira. Pera aí, pera aí. Virando, 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 virando. Opa! Aqui, ó. Gente, olha isso. Vai servir assim, no talho, ó. No último. E é lógico que eu vou precisar da ajuda de alguém, porque tá tão apertado que eu sozinha acho que não vou conseguir colocar. amanhã vai ficar lutinho, não vai? Ai, eu gostei. Vai ficar fofinho. Chique, hein? Chique demais. Uh! Sufoquei. Eu acho que eu vou colocar mais algumas argolinhas aqui pra ficar confortável, porque... gente do céu. Isso aqui é muito pequeno. Muito pequeno mesmo. Mas é fofo. Ai, é fofinho. Agora tem esse aqui maior. Eu acho que é peruca, gente. Eu acho que é peruca. Será que é a rosa? Ai, é a peruca rosa. Tô verificando aqui que tem tanto saquinho de menino que eu fico medo de deixar algum perdido por aí. É peruca! Gente, eu gosto muito de peruca. Não é assim? Só tem mais uma que eu comprei que vai chegar. Porque eu já tô com muito peruca. Eu sei disso. Né? Eu comprei algumas e eu falei esse ano chega. Esse ano acabou de peruca. A próxima é a última peruca que eu vou comprar esse ano. A cor é bonita, hein? Bonitona! Ó, essa é a peruca rosa. Tá vendo? Ó, ela é bem grande, hein? Eu acho que ela tem uns 80 centímetros. Que delícia! Cheirinho de peruca nova! Nossa, eu gostei da cor. Assim, ela é diferente do que eu dizia na imagem. A imagem, eu pensei que fosse outra cor. Fosse um rosa mais vivo. A imagem aí, o valor do produto. Mas, eu gostei. Apesar de não ser o rosa que tava na foto, ele é um rosa muito bonito. Mas, assim, parece ter uma uma quantidade boa de cabelo. Tem raiz, o que é uma coisa boa também. A raiz parece estar bonitinha. É aquela telinha que eu não gosto muito. mas, eu vou provar, então, pra ver como que vai ficar, se vai ficar legal. Ah, uma peruca que não tem franjinha. Olha que legal. Mais uma pra minha coleção. É a segunda peruca sem franjinha. O resto, todas têm franjinha. Eu vou testar, então, pra ver como que fica. Né? Ai, eu adoro esse cheiro de peruca nova. Vou testar, então, pra ver como que fica. que eu já volto pra mostrar pra vocês como vai ficar, como a raiz vai ficar de peruca roda. Vamos pro próximo. Eu tô abrindo aqui no cantinho, porque não pode aparecer, não pode aparecer os endereços, né? Então, vamos ver se ele é bonito. Esse aqui é aquele batom que tem a florzinha, sabe? Faz tempo que eu tava querendo esse batom que tem a florzinha. Olha o florzinho ali. Nossa, o cheiro é ovo. O cheiro é bom, hein? Eita. Depois eu vou testar com vocês pra ver se ele é bom, se ele deixa a boca rosinha. Vamos para a próxima, que é essa daqui. Vamos ver. Vamos ver. Ai, sentindo a falta de um brilho. Preciso pegar um brilho. Esse daqui é pezinho pra máquina de costura. É o de elástico. Tá vendo? Pra costura elástico. Eu tô comprando umas coisinhas de costura pra fazer teste com vocês. Se funciona, se não funciona, se é bom, se o preço vale a pena e tal. E aí, esse daqui é pezinho de elástico. Encaixa aqui. Na máquina ele vai ficar assim. E aí a gente passa o elástico aqui e costura. Nossa, eu gostei disso. É bem igualzinho a foto. Tô colocando aqui, gente, que aí dá pra vocês ver. Tá vendo o cabelo escuro? Mas dá pra ver. E eu nunca usei. Mas é a primeira vez que eu vou usar. Então, eu... Depois eu tenho que testar pra ver se o negócio funciona. Mas se funcionar vai ajudar muito. Porque com o suré elástico puxando, esticando, dá um trabalho. Vamos abrir mais uma. Aquilo ali eu vou ter que testar depois. Aquilo ali é trabalho. Eita. Vem esse troço. Ah, é outro de trabalho. É bom também, né? É bom essas coisas pra facilitar a vida, né? É mais legal quando é buchicanga. Ah, tá. Esse aqui é o pezinho de guia. Ó. Tem umas linhasinhas vermelhas porque às vezes a gente vai costurar e aí fica assim meio torto, meio assim, sabe? E aí tem esse pezinho aqui que é um pezinho de guia, né? Tem umas linhasinhas vermelhas. E aí você vai recebendo certinho. Eu acho que isso aqui daí funciona muito pra costurar lastec. Porque lastec tem que ficar arriscando várias linhasinhas. E às vezes faz assim, sabe? Então eu acho que além de fazer os linhasinhas isso aqui vai ser bom porque talvez nem precisa de linhasinha com um negócio desse, né? Porque aí você usa ele como guia, ó. Nossa, acho que isso daqui vai salvar vidas, viu? Acho que isso daqui vai ser muito bom. É pezinho de máquina também. Aí eu andei comprando umas coisas assim, não só bugigando, mas coisas úteis também. Vamos abrir com mais um. Salei mais coisa de costura! Mais uma coisa útil. Essas daqui são agulhas. São agulhas, se não me engano, são agulhas duplas. Tem três agulhas duplas diferentes. Uma bem juntinha, uma mais ou menos, uma mais larguinha. Que aí assim, dependendo da distância da agulha, faz uma barrinha diferente. E eu comprei pra ver se essas agulhas da China são boas, né? Que assim, eu não sei. Tudo é pra vim de lá. Até as que vende aqui. Então... Vamos ver se é bom, né? Depois eu testo também nos vídeos de costura. Gente, tô aqui então. Não é que vocês viram que chegou as coisas. Eu tô... Vou testar então este batonzinho e vou testar a peruca aqui. Vim até de preto, porque eu acho que vai dar um destaque maior na peruca. Se eu colocasse rosa, eu sou meio rosa. Então eu pensei numa cor assim, que desse pra ver melhor a cor da peruca. O batom é esse aqui, ó. Tem a florzinha. Gente, olha a florzinha ali no meio, que bonita. Também é uma florzinha bem mexuruquinha. Mas é uma florzinha, né? Bonitinha. Vou passar então. Tô até sem baton aqui, sem nada. Pra gente ver como que vai ficar. Se vai ficar rosa, se não vai. Olha, eu passei bastante na parte de baixo e ficou bem mais rosinha. Eu gostei. Eu achei ele bem macio. Ele desliza na boca. Fica bem confortável. A boca fica bem hidratada. E eu gostei porque ele é um rosinha. Veio daqui assim, no espelho. Ele é um rosinha mais discretinho, mais delicadinho. Parece... Sabe a cor de boca natural? Assim? Não parece que passou alguma coisa. Eu fico com um rosinha bem sutil, bem delicado, bem com cara de tipo ai, não passei nada. É natural, viu? Só que não. É ele. Eu gostei. Com certeza eu vou usar bastante. Vamos ver se vai render. Então eu recomendo pra vocês. Eu comprei o mais baratinho que tinha no Shopee. Tá, gente? Tinha uns mais carinho. Eu comprei o mais barato de tudo. Fui lá desse e no mais barato foi e eu comprei. Né? E eu gostei. Cuxique só. Boquinha rosinha. Ai, gente. Até parece natural, só que não. Eu vou testar agora. Eu vou ter que soltar o cabelo, né? Eu vou soltar o cabelo e vou testar agora a peruca. A peruca, ela é bem longa. Tá vendo? Eu acho que ela deve ter uns 80... Deixa eu ver. Não. Um metro. Tem um metro de cabelo. É igual eu, ó. Eu tenho mais que a peruca. E eu acho que deve ter aproximadamente um metro de cabelo. Então eu vou lá provar pra gente ver como que vai ficar. Ai, que eu tô ansiosa, tô animada. Gente, já volto com a peruca rosa. Tá bom? Aguenta aí. Ai, gente. Estou aqui nessa cadeira barulhenta. Ai, gente. Eu consigo não ver com essa cadeira. Muito barulhenta. Olha isso. Ai, gente. Sem palavras. Sem palavras. Ela é bonita. Tem bastante cabelo. É bem volumosa. Ó. Gostou um cabelo. Tem raiz. Ó. Eu gostei da cor. Ela é meio opaca. Não é tão brilhosa. Eu acho que, assim, aparentemente, mesmo se eu mexer, não vai dar pra ver tanta telinha porque tem uma quantidade boa de cabelo. Então esse som, acho que... Ai, minha barriga tá roncando. Eu espero que vocês não tenham ouvido isso. Ai, gente. Mas esses são os pontos positivos, então. Raiz, a cor, o volume, a qualidade é boa. De chacoalhar, não os nozinhos, mas isso é normal de toda peruca comprida. A gente tá olhando ali porque tem um espelho da favela inteira. Já mostro melhor, tá? Pontos negativos. Tá vendo isso? Tá vendo isso? É aqui, ó. Ó os tuchos de cabelo. Tá vendo? Esses tuchos de cabelo aqui, ó. Ó o tanto de cabelo que tem aqui. Ó o cabelo. cabelo. Por quê? Ela é aquela telinha horrorosa, aquela telinha ruim que não estica, que não cabe na cabeça. Não tem nenhum ganchinho, nenhum grampinho, nem nada do tipo. Então, provavelmente, é mais uma daquelas perucas que eu vou ter que colocar grampinho, que eu vou abrir um pouquinho a telinha, vou ter que ampliar um pouco a tela. talvez encher de ganchinhos, né? Eu odeio ficar colocando grampo de cabelo porque o grampo começa a sair, começa a aparecer, começa a ficar feio, incomoda. Então, talvez eu dê uma transformada. Não uma transformada, porque assim, ela é bonita, né? Mas talvez, assim, uma melhorada pra eu conseguir usar ela no dia a dia sem ficar saindo, porque, ó, fica chacoalhando na cabeça, né? por ser pequena. Então, talvez eu dê, assim, um up nela pra ela ficar mais confortável. Nem pra ficar mais bonita porque ela já é bonita, mas pra ficar mais confortável de usar no dia a dia. E, gente, ó, essa aqui, essa aqui é a raiz. Eu tenho que tomar cuidado porque como ela fica sambando na cabeça, logo aparece a wig cap que eu tô usando por baixo. Mas a cor dela é super bonita, até que parece meio que cabelo, mais próximo de cabelo. Ó, tem um volume legal, tirando que ela é pequena. Olha quanto cabelo, gente, aqui. Nem consegui colocar esse negocinho que é pra ajustar porque o negócio tá tão pequeno que se eu colocar isso não entra na cabeça. Né? Eu vou abrir aqui pra vocês conseguirem ver melhor. Olha aí, vai parar a cadeira, vai parar a cadeira. Ó, pra vocês verem, gente, tô de shorts. Coloquei uma roupa lisa pra vocês conseguirem ver a peruca porque o cenário é tão colorido que aí vocês não conseguem enxergar as coisas. Ó, gente, que cabelo bonito. tem umas ondulações muito lindas. Gente, eu não sei se eu já falei aqui no canal, mas eu sou apaixonada em cabelo cacheado, cabelo volumoso, cabelo ondulado. Ai, é tudo de bom, mas meu cabelo nunca que fica assim. aí se eu passar chapinha, secador passar as cores, baby lisse, nada tentando fazer caixinha, nem com spray. É muito difícil de parar, então eu adoro essas perucas que tem volume. Gente, olha isso. Olha, que diva, gente. Ó, tamanho do meu cabelo. Na verdade, o meu tá maior. É, se esticar, a gente do tamanho do meu cabelo. Meu cabelo tá um pouquinho maior. só não é volumoso e bonito assim, né? O que vocês acharam do peruca valer a pena, né? Eu acho que valer super a pena. Com certeza eu vou usar ela bastante. Ai, gente, meu cuspê da cheira roxinha. Cadê ela? Não tá mais aqui. Tá lá. Com certeza eu vou usar pra fazer a cheira roxinha. Ui, toi, toi, toi. Ai, gente, que demais cabelo cacheado. Muito lindo. O que vocês acharam? Deixa aí nos comentários se vocês gostaram dessa peruca. maravilhosa. Ai, poderosa. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje e tenham gostado das comprinhas. Se tem alguma coisa que vocês querem ver aqui no canal, deixa nos comentários que aí eu vejo de trazer algum vídeo de comprinhas, de comprar pra trazer pra mostrar pra vocês. Tá? Deixa nos comentários então o que vocês gostaram de ver nos vídeos de comprinhas. Vou deixar mais vídeos aqui, outros vídeos que eu acho que vocês vão gostar. Deixa nos comentários o que vocês mais gostaram desse vídeo que eu quero saber o que vocês gostaram e o que vocês têm vontade de comprar. deixa nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Tá bom? Beijinho pra vocês e nos vemos no próximo vídeo. Bye, bye.